Olá a todos pessoal, eu sou o Nilson Antônio Brenas, sou biólogo. Vamos ao tema de hoje então, que é as palavras tão lindas de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 5 do Novo Testamento. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então pessoal, é o seguinte, manso é uma pessoa tranquila, uma pessoa que tem brandura. Manso, para vocês compreenderem melhor, o oposto, o antônimo de manso, seria bravo. O oposto de mansidão seria braveza. A braveza, pessoal, ser bravo, é uma característica dos animais, pessoal. Os animais são bravos, são ferozes. Os animais na mata, eles, por uma questão de sobrevivência, devido a mata ser como é, a selva ser como é, os animais, eles exibem um comportamento de braveza, pessoal. Um comportamento bravo. Jesus aqui vem nos exortar, nos ensinar, pessoal, que ele deseja, que o Papai do Céu nosso deseja que nós sejamos mansos. Mansos, então, seria o antônimo de bravo, o oposto de bravo. Mansidão é o oposto de braveza. Jesus espera, pessoal, que nós sejamos civilizados, que nós, nas nossas ações, em todas as nossas ações, no dia a dia, no lar, no trabalho, no nosso bairro, na nossa cidade, pessoal, no nosso país, nós sempre hajamos com civilidade, pessoal, com brandura, com tranquilidade, até com um certo sossego, mesmo diante das dificuldades, pessoal. Com elegância até, poderia-se dizer, não é verdade? Jesus vem nos ensinar que ele não deseja que nós tenhamos, portanto, um comportamento que é próprio dos animais, pessoal. A gente, no dia a dia, pessoal, a gente enfrenta muitos problemas, seja os problemas naturais que vêm na nossa família, no ambiente de trabalho, ou mesmo na convivência, na nossa cidade, no país, não é verdade? A gente tem que enfrentar as diversas situações, onde muitas vezes nós temos direitos que não nos são honrados com justiça, nós temos direitos que nos são cortados, e a nossa primeira reação seria agir como um animal age, com braveza, não é verdade, pessoal? Mas, Jesus vem aqui nos exortar, ah, não, não, vamos ser mansos. Jesus nos diz, olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, pessoal, Jesus exorta-nos para que nós apresentemos mansidão, mansidão, mesmo diante das dificuldades. Não há nenhum motivo, pessoal, para que nos comportemos com gritarias, com palavras de baixo calão, com agressões verbais, ou até pior, como a gente, infelizmente, tem visto, né? Até a gente tem pessoas que partem para agressão física, pessoal. Meu Deus, tudo isso, pessoal, agir assim, é nos distanciarmos do que Jesus espera para nós. Jesus espera de nós que nós sejamos tranquilos, sossegados, que nós hajamos, inclusive, pessoal, com inteligência, na verdade. O animal, ele não tem a inteligência que o ser humano tem, ele não tem as capacidades, os dons que o ser humano tem de reflexão. Então, para o animal, realmente, ele não tem a outra opção ali na selva onde ele vive, a não ser agir com braveza, não é verdade? Mas nós não, pessoal. Jesus espera de nós que nós sejamos civilizados, que hajamos o nosso dia a dia com mansidão. E Jesus, olha que palavra tão linda que ele está nos ensinando, pessoal. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, pessoal, Jesus está nos trazendo o que Deus espera de nós. Se nós não agirmos como Deus espera de nós, como Jesus espera de nós, nós teremos a consequência disso. Então, seria o oposto disso. Os mansos herdarão a terra. Você, você, se nós agirmos em contrário a isto, pessoal, nós não colheremos este fruto que Deus está nos afirmando. Se nós formos mansos, herdaremos a terra. Todo mundo, pessoal, sabe que é da existência que a gente chama de céu, não é verdade? Como você espera que seja no céu? Que as pessoas ajam com braveza, que as pessoas se ofendam umas às outras, que as pessoas não busquem a solução pela maneira racional, que as pessoas não busquem a solução com inteligência, com respeito ao próximo, com respeito às ideias que são diferentes das nossas, não é verdade? Como você espera que seja lá no céu? E a gente espera entrar lá no céu agindo em contrário ao como é o céu, não é verdade, pessoal? Então, vamos fazer uma reflexão sobre estas palavras tão importantes de Jesus. Vejam só, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que afirmação tão linda, pessoal, que promessa tão linda. É mais do que promessa, é uma lei, Deus fará isso, né? Caso nós agirmos assim, pessoal, é uma coisa assim, até, digamos assim, que já está concretizada no mundo de Deus, se nós agirmos assim. É mais do que uma promessa. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, pessoal, vamos buscar incorporar no nosso dia, nosso dia a dia, essa mansidão, essa brandura, ternura, pessoal, elegância, vamos dizer assim, ternura na resolução dos nossos problemas, pessoal. Vamos ter carinho, amor, compreender que muitas vezes, se o outro não está compreendendo o que a gente está conversando com ele, é porque ele não está conseguindo ver o nosso ponto de vista. Ele tem a posição dele, que ele vai manter a posição dele, até que alguém mostre para ele, ou consiga fazê-lo compreender uma posição melhor. E muitas vezes, pessoal, o outro pode ter uma posição melhor que a da gente. A gente acha que a gente está com a posição melhor que a do outro sobre um determinado assunto, mas o outro pode ter uma determinada posição que a gente ainda não refletiu sobre ela. Então, vejam só como agir com braveza, agir de maneira rústica com nossos irmãos, com nossos semelhantes, é uma coisa assim, é extremamente, vamos dizer assim, é uma coisa sem inteligência, pessoal. É uma coisa, é uma atitude sem inteligência, onde nós mesmos não adquirimos sabedoria. A braveza faz com que nós não tenhamos progresso, não possamos adquirir sabedoria. Então, Deus espera que nós sejamos pacíficos, pessoal. Ser manso também é sinônimo de ser pacífico. Deus espera que nós sejamos pacíficos. Tudo, pessoal, nós podemos resolver através do diálogo, através da compreensão e do amor, né, pessoal? Nossa, Jesus nos fala tanto do amor, não é verdade? Então, pessoal, fica aí. Espero que vocês ainda reflitam. A gente fez uma reflexão aqui muito breve. Há muito que se refletir sobre esta frase tão linda que Jesus nos diz. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pessoal, nós não temos outro caminho. Eu, na minha vida, já percebi isso. Nós não temos outro caminho, pessoal, a não ser seguir as coisas que Jesus falou. Qualquer outra coisa que você faça, que não seja aquilo que Jesus falou, pessoal, não vai dar certo. Ainda que você tenha um sucesso imediato em qualquer assunto, que você não siga aquilo que Jesus falou, você vai ter um sucesso imediato. Se tiver sucesso, às vezes nem imediato você não tem, você tem um prejuízo logo de cara. Mas, às vezes, aquele sucesso imediato não perdura. Rapidamente ele acaba e vem depois o sofrimento, a dor ou coisa muito pior, pessoal. Então, o quanto antes nós nos inclinarmos ao que Jesus fala, nós amolecermos o nosso coração, pessoal, e sermos receptivos às palavras de Jesus, tanto mais nós seremos felizes, mais rápido, pessoal. Todos nós queremos nos afastar do sofrimento, da dor, queremos ter paz, e tudo isso depende apenas da gente mesmo, pessoal, das atitudes que nós temos no dia a dia. Então, fica também esta exortação para que nós sigamos aquilo que Jesus disse, porque não há, na verdade, pessoal, outro caminho a seguir, a não ser seguir as palavras que Jesus disse. Espero que vocês tenham gostado desta reflexão e exorto para que vocês mesmos reflitam sobre esta frase tão importante, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que frase tão linda, pessoal! Como Jesus nos ama, pessoal, para nos deixar mensagens tão lindas, assim, que são, na verdade, a solução para os nossos problemas. Olha, pessoal, se todos compreendessem isso, não bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, nós teríamos a paz de imediato, pessoal, nas nossas famílias, na nossa cidade, no nosso país, no planeta, pessoal. O planeta estaria em paz, não é verdade? E começa por você mesmo, pessoal. Cada um de nós, por mim, por você, nós temos que dar o primeiro passo para isso. Nós temos que ser mansos, pacíficos, brandos, ter ternura, pessoal, e resolver as coisas com inteligência, as dificuldades que surjam no dia a dia, sempre perdoando o próximo também, caso tenham cometido algum erro, pessoal. Enfim, temos que caminhar dentro do que Jesus falou. E nesta mensagem de hoje, Jesus pede que nós sejamos pacíficos, está certo, pessoal? Não com atos dos animais de braveza, ferocidade, não. Abandonemos tudo isso que esteja no nosso comportamento, pessoal, seja em palavras, em atos. Nossa, pessoal, nos abandonemos tudo, sejamos pacíficos, mansos, como Jesus nos ensina de maneira tão linda, pessoal. Que palavra perfeita, não, pessoal? Vou encerrar, então, deixando para vocês esta frase tão perfeita, tão linda de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Muito obrigado a todos, pessoal. Que Deus abençoe vocês, e que Jesus abençoe vocês. Até a próxima, pessoal. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas um real, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brena. Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis, doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet, ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brena.gmail.com, informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra, e, quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu e-mail. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br 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 onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou o autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais, como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular, visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brenna. Lindos e grátis! www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do Google Plus Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna mais uma vez, meu muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.